Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo um outro vídeo aí relacionado a parte das rotinas de um escritório contábil, do dia a dia aí de um escritório de contabilidade. A gente vai estar fugindo um pouquinho do exame de suficiência, apesar que os vídeos do exame de suficiência com questões comentadas, de concurso público, teorias aí da contabilidade, continuarão sendo postadas aqui no Contabilidade TV. Mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Mas antes de a gente estar abordando esse tema tão importante, que é bastante visto numa rotina de um escritório contábil, eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com o material que é disponibilizado aqui no Contabilidade TV. Então é isso, dê um clique aqui nesse botão vermelho e se inscreva em nosso canal para poder estar sempre atualizado com os novos vídeos. E antes de começar a falar da RAIS, eu vou deixar uma mensagem aqui motivadora, porque a aula de hoje é um pouco extensa, e se a gente não estiver motivado, a gente não consegue estar chegando até o final dela aí, e estar absorvendo esse conhecimento tão importante. Então vamos lá, se inspirar um pouquinho antes. Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios. Então vamos buscar sabedoria, melhorar como seres humanos, melhorar como profissionais da contabilidade, e é esse que interessa aí, né, a gente está buscando. Sabedoria, conhecimento. Também peço que curta a nossa página no Facebook, o facebook.com.br contabilidade.tv. Muita coisa interessante tem lá na nossa página, vale a pena estar conferindo. Agora vamos aí ao que interessa, que é estar falando sobre a RAIS. Para quem não sabe, a RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Não tem nada a ver aí com RAIS, né, RAIS de árvore. Pelo contrário, é a Relação Anual de Informações Sociais. A gente vai ver o que é RAIS, quem que deve declarar a RAIS, quem deve ser relacionado, quem não deve ser relacionado, como informar a RAIS e dúvidas frequentes aí sobre esse tema. Tudo isso vai ser abordado nesta aula. Vale a pena estar conferindo. Vamos lá então ao que interessa. O que é RAIS? A gestão governamental do setor do trabalho conta com um importante instrumento de coleta de dados, denominado de Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Então, RAIS é a sigla para Relação Anual de Informações Sociais, onde o R representa a relação, o A representa anual, o I é a informação e o S é social. Beleza até aqui, né? Instituída pelo Decreto nº 76.900, D-23 do 12, lá do ano de 75. A RAIS tem por objetivo, vamos ver aqui alguns objetivos da RAIS. Então, esses três aqui que eu disponibilizei primeiro. O suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no país é um dos objetivos da RAIS. O provimento de dados para elaboração de estatísticas do trabalho é outro objetivo da RAIS. E a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos. Para quem não sabe, insumo é elemento. Eu coloquei aqui entre parênteses a tradução da palavra. Então, insumo nesse contexto aqui, ele entra como elemento. Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos elementos para atendimento das necessidades. Ele atende às necessidades da legislação, da nacionalização do trabalho, de controle dos registros do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, dos sistemas de arrecadação e de concessão e benefícios previdenciários, de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial, e de identificação do trabalhador com direito ao bônus salarial, o famoso PIS-PASEP. Então, você vê que o RAIS disponibiliza várias informações que é interessante para o governo. Vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a RAIS. Quem que deve declarar? São obrigados a entregar a declaração da RAIS inscritos no CNPJ, com ou sem empregados. Então, todo mundo que tem um CNPJ, uma pessoa jurídica que está lá, tem o seu CNPJ, independente de ter empregado ou não, ela tem que estar fazendo a declaração da RAIS. Quanto ao estabelecimento que não possui empregados, ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano base, está obrigado a entregar a RAIS negativa. Todos os empregadores, conforme definidos na CLT, Consolidação e da Lei do Trabalho. Então, é assim, né? Se não tem empregado, aqui no caso, que eu grifei em azul, quando o estabelecimento não possui empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano base, está obrigado a entregar a RAIS negativa. Aí você faz a RAIS negativa, que é de um outro jeito que você faz a declaração. Quando você está com o empregado, tudo certinho, aí você faz a RAIS, a declaração do RAIS. Então, tem essas duas diferenças. Tem o RAIS normal e tem o RAIS negativa. A gente vai estar vendo nessa aula aqui como que faz para estar declarando o RAIS comum aí e como que faz para estar fazendo a RAIS negativa, no caso aí dessas empresas que não possuem empregados ou manteve atividades paralisadas durante o ano base. A gente vai ver isso tudo certinho. Eu peço paciência, né? A aula de hoje vai ser bem extensa, então tem que estar com calma aí. Mas eu vou explicar certinho como que faz para declarar a RAIS comum e a RAIS negativa. Vamos continuar lendo aqui a teoria. Todas as pessoas jurídicas e direito privado, inclusive as empresas públicas domiciliadas no país, com registro ou não nas juntas comerciais, no Ministério da Fazenda, nas Secretarias de Finanças ou da Fazenda dos Governos Estaduais e nos cartórios de registro de pessoa jurídica. Empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados, tem que estar fazendo aí o RAIS, cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas, empregadores urbanos, pessoas físicas, inclusive autônomos e profissionais liberais, que mantiveram empregados no ano base. Tem que estar fazendo o RAIS, órgãos de administração direta e indireta, dos governos federal, estadual, municipal, inclusive as fundações supervisionadas e entidades criadas por lei, com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais, condomínios e sociedades civis, empregadores rurais, pessoas físicas que mantiveram empregados no ano base, filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica, domiciliado no exterior, são exemplos de quem deve declarar a RAIS. Deu para ver aqui que a lista é bem extensa, eu fiz questão de trazer ela aqui, para você ter uma noção que praticamente todo mundo aí que está inscrito no CNPJ, com empregado, tem que estar fazendo a RAIS. Independente aí de ser órgãos de administração direta e indireta do governo federal, ou ser uma empresa pequenininha ali, enfim, tem que estar fazendo a RAIS. Então é isso. A única diferença é que quem não tem empregado aí, teve suas atividades paralisadas durante o ano base, aí tem que fazer a RAIS, só que a RAIS é negativa. Mas tem que estar fazendo a RAIS. Então quem deve declarar, essa pergunta, quem deve declarar, é tudo isso aqui. Dá para ver que é um montão de gente. Então é interessante, quando você quiser consultar, saber se é aquela pessoa jurídica ou não, tem que fazer a RAIS, dá uma olhada nessa lista aqui. No entanto, regra geral, praticamente todo mundo mesmo tem que estar fazendo a RAIS. Então quem deve ser relacionado ali, né? Quem que deve ser relacionado? É uma pergunta muito comum, hein, né? Quem deve declarar, a gente já mostrou ali no slide anterior, mas quem que deve ser relacionado aí na RAIS? Empregados, contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT. CLT, para quem não sabe, é a consolidação das leis do trabalho. Por prazo indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência. Servidores da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas. Aqui, então, né, dá para ver que esse pessoal tem que ser relacionado, empregado, empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, está lá dentro do RAIS, tem que estar fazendo, né? Tem que ser relacionado. Também, é um outro exemplo aí, trabalhadores avulsos. Para quem não sabe, trabalhadores avulsos é aqueles que prestam serviço de natureza urbana ou rural, né? A diversas empresas, sem vínculo empregatício. Então o trabalhador avulso, ele não tem vínculo empregatício com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria. Então tem que estar fazendo ali, tem que estar relacionando aí, trabalhador avulso, empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica sob o regime da CLT, empregados de cartórios extrajudiciais, trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, são exemplos aí de quem deve ser relacionado. Também, outros exemplos aí, diretores sem vínculo empregatício, servidores públicos não efetivos, trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, acabei repetindo aqui, mas é, um é estadual, outro é municipal, então se for trabalhador com contrato de trabalho por prazo determinado, seja estadual ou municipal, tem que estar fazendo, servidor público, cedido, requisitado e dirigentes sindicais, então é um montão de gente aí que deve ser relacionado, como você viu. Quando você tiver alguma dúvida, eu recomendo você olhar esse vídeo aqui, obviamente que não tem como estar decorando isso aqui de cara, mas quando você tiver alguma dúvida sobre o RAIS aí no seu escritório de contabilidade, quem que deve ser relacionado, quem que não deve ser relacionado, aí você dá uma olhada aqui nesse vídeo que tem uma lista bem completa que eu trouxe pra você poder estar facilitando. E agora eu trouxe o exemplo de quem não deve ser relacionado no RAIS. Então eu vou ler aqui rapidamente, diretores sem vínculo empregatício, é um exemplo aí de pessoas que não devem ser relacionado, mas assim, só aqueles para os quais não é recolhido a FGTS, os autônomos no caso. Eventuais, ocupantes de cargos eletivos, estagiários regidos pela portaria MTPS, então os estagiários estão fora, desde que eles sejam regidos pela portaria MTPS, empregados domésticos também não devem ser relacionados, é uma dúvida muito comum inclusive, muito empregado doméstico tem essa dúvida, porque teve a nova lei das domésticas e ele fica preocupado se tem que declarar o RAIS ou não, no caso ele não deve ser relacionado por enquanto aí, porque eles são regidos aí pela lei 11.324-2006, então é cooperados ou cooperativados no caso. Então vale a pena estar conferindo isso aí. E como que você vai estar informando a RAIS? Agora é o mais prático, como que você vai informar? Bom, a declaração de estabelecimentos sem vínculo empregatício no ano base, para preencher e enviar sua declaração de estabelecimento sem empregados, utilize o formulário próprio de declaração de RAIS negativa web. Esse aqui é no caso que eu já falei lá atrás, aquelas empresas que é sem vínculo empregatício no ano base. Nesse caso, as empresas têm que declarar o RAIS, mas é a RAIS negativa, que é feita pela web, é feita por um site. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui o site, onde vocês fazem a declaração do RAIS negativa. O endereço aí é o www.rais.gov.br barra sítio barra negativa .jsf Quando você entra nesse link aqui do RAIS, o RAIS aqui é o portal do Relação à Anão de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. É um portal aí do governo que você acessa aí e nesse link em específico você faz a declaração da RAIS negativa. Mas você está preenchendo esse formulário aqui, você vai estar preenchendo com o ano base, a data de encerramento menos atividades, você coloca a data ali, a declaração se é retificadora, se for retificadora você coloca sim, se não for você coloca não, o CNPJ da empresa, se exerceu atividade durante o ano base, sim ou não, você vai preenchendo aqui, então é bem fácil de estar preenchendo. Você preenche aqui as informações econômicas, como por exemplo a atividade econômica do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, tem um código, você vê o código aí, é uma lista bastante extensa, cabe um outro vídeo para estar falando sobre o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Mas, para quem trabalha com o escritório, já sabe que é uma coisa fácil de estar informando, basta estar conhecendo o código e o tipo da atividade. A natureza jurídica, tem uma lista aí, se é autarquia federal, se é órgão público do Poder Executivo Federal, tem uma lista completa aqui, se é fundo privado, se é organização religiosa, então é facinho, é só estar preenchendo a lista. Coloca aquele número de proprietários, o porte de estabelecimento, se ele é microempresa, se ele é pequena empresa, ou se é outros, se é optante pelo Simples Nacional ou não. Então, você vai preenchendo, preenche essa informação, aí vai, clica em continuar e vai preenchendo o endereço, o estabelecimento, o logradouro, o número, o bairro, o CEP, no caso do estabelecimento aí é a empresa, no caso, ou o órgão público, enfim. O estado que ela fica, o município, então é muito fácil, o telefone, basta preencher no seu computador, você preenche aí, qualquer computador consegue preencher. As informações sindicais, eu não vou estar mostrando aqui passo a passo, mas dá para ver aqui, e os dados responsáveis, CPF, dado de nascimento, nome, aí você envia a declaração, beleza. Por esse endereço, você faz a declaração do RAIS negativa. E, voltando agora aqui aos nossos slides, a gente vai estar falando um pouco sobre a declaração do estabelecimento com vínculos empregatícios no ano base. No caso, aí não é a RAIS negativa, já é a RAIS comum. Para fazer a declaração da RAIS, é preciso utilizar o GDRAIS. GDRAIS é o arquivo que poderá ser gravado no seu disco rígido, no seu HD, no caso. A entrega da declaração da RAIS deverá ser feita somente via internet. O envio da declaração será efetuado nas funções gravar declaração ou transmitir declaração no programa GDRAIS. A transmissão da declaração poderá ser feita a partir do arquivo gravado no seu disco rígido. Vou resumir isso aqui. GDRAIS é um programa, um aplicativo, é um software que você baixa gratuitamente naquele site do RAIS no site do governo mesmo e daí você faz a declaração para empresas com vínculo empregatício no ano base. Como que você vai fazer então? Vamos na prática aqui. Você vai estar entrando aqui no site do RAIS e você vai estar baixando o GDRAIS é o programa é o programa GDRAIS você entra ali www.rais.gov.br beleza clica na parte de downloads GDRAIS no caso aqui o ano base é GDRAIS 2014 está vendo aqui download GDRAIS clicou ali e daqui você baixa o programa no caso clica em downloads programa GDRAIS programa gerador de declaração de RAIS ano base versão Windows e tem versão Linux vai depender do seu sistema operacional no caso aqui eu baixei o versão Windows instalei ele aí e o programa já esse aqui instalado seria essa interface aqui GDRAIS daqui você faz a declaração você clica ali em nova e vai preenchendo também semelhante a RAIS negativa só que ao invés de fazer pela web pelo site você faz pelo programa você coloca ali as informações cadastrais como CNPJ coloca o seu número o prefixo a razão social tipo de declaração se é com o empregado se é ser empregado e se é amendo da atividade enfim você vai preenchendo aqui semelhante ao outro coloca ali as informações econômicas no caso novamente aparece aqui o cadastro nacional de atividades econômicas tem que estar sabendo o código da empresa que tipo de atividade econômica aquela empresa exerce ela tem um código você colocou o código ali aqui tem uma listinha também que te ajuda te auxilia você não precisa saber tudo de cabeça você clicou aqui na lupazinha ele já aparece se é extração de petróleo se é fabricação de bebidas cada um tem um tipo de código transporte aéreo comércio varejista enfim tem vários tipos de atividades você consulta aqui na listinha do próprio programa preenche ali vamos supor que você está querendo fazer ali de um fabricação de bebida uma fabricazinha de bebida fabricação de refrigerante por exemplo então o código é esse aqui 1122401 o próprio programa já disponibilizou pra gente inscrição fabricação de refrigerante já saiu lá beleza aí você vai preenchendo aqui se é optante pelo simples nacional ou não sim ou não se é uma microempresa se é uma empresa de pequeno porte vai preenchendo aqui tranquilo então é basta estar entrando no site no caso do raiz .gov.br baixou o gdraiz instalou o programa se for windows você baixa a versão windows se for linux você baixa a versão linux instalou e depois vai preenchendo aqui no final você salva e envia a declaração é bem tranquilo de fazer não tem mistério é bem tranquilo mesmo o programa é bem intuitivo você vê que é uma interface bem simples tem consultas utilitárias transmissão o próprio programa já tem ajuda aqui ele tem informações úteis enfim tem uma partezinha de ajuda aqui bacana o próprio site também ele informa várias coisas legais vale a pena estar conferindo o site do raiz vamos voltar agora aqui ao nosso slide falei um pouquinho como fazer a raiz negativa para empresas sem vínculos empregativos no ano base que é pela web e mostrei como que faz o raiz comum baseado no gdraiz que é o programa que você baixa gratuitamente e faz a declaração do ano base para empresas com vínculo empregatício como informaram a raiz eu já informei aqui lá atrás acabei falando das informações desse slide antes vamos ler aqui declaração de estabelecimento sem vínculo empregatício se você vai fazer a raiz negativa pelo site acesse o site o endereço é esse aqui www.raiz.gov.br barra sítio barra negativa ponto j sf anota esse endereço aqui quando precisar fazer uma raiz negativa você já sabe o endereço beleza e a declaração com vínculo empregatício se você baixa d raiz já falei aqui também bom vamos agora então as dúvidas frequentes vamos lá pessoa física inscrita no CEI que teve funcionários no ano base deve declarar a raiz a resposta é sim o estabelecimento inscrito no cadastro específico do INSS o CEI esse código aqui significa cadastro específico do INSS ela que contratou empregados durante o ano base deve estar declarando a raiz então não tem como estar fugindo disso aí deve sim estar declarando a raiz agora o assunto é sobre o microempreendedor individual o MEI será que o MEI deve declarar a raiz aí que está o microempreendedor individual o MEI com empregados está obrigado a declarar a raiz está dispensado de declarar a raiz apenas aquele que não teve empregado no ano base no caso aí a raiz negativa conforme foi visto lá atrás vamos aqui a próxima qual é a finalidade do programa GD Raiz GD Raiz é aquele programa que eu mostrei para vocês agora o programa GD Raiz tem três finalidades básicas a primeira é gerar a declaração do Raiz desenvolvido para estabelecimento que não possui sistema próprio informatizado de folha de pagamento a segunda função do programa o GD Raiz é analisar o arquivo Raiz desenvolvido para uso do estabelecimento que possui sistema próprio informatizado de folha de pagamento e utiliza para gerar o arquivo com informações a serem declaradas a raiz conforme o layout GD Raiz 2014 através do analisador é possível verificar se o arquivo foi gerado corretamente permitindo a gravização e envio da declaração da raiz então com o programa raiz você faz a declaração dele você analisa o arquivo Raiz você também transmite o arquivo Raiz para onde deve ser transmitido ele realiza o envio pela internet mesmo então é muito fácil o programa serve para isso basicamente é gerar a declaração analisar o arquivo Raiz que foi gerado e transmitir o arquivo Raiz para estar se livrando dessa obrigação então é bem tranquilo não tem muito mistério é óbvio isso também bom é isso então acabou aí as informações sobre o Raiz eu recomendo você estar navegando aqui no site do Raiz é bem fácil basta estar clicando em seu navegador www.raiz.gov.br tem muita coisa interessante aqui tem uma sessão para você fazer download do programa ele fala o prazo de entrega no caso o prazo de entrega desse ano 2015 no caso que tem como ano base o ano 2014 ele vai se iniciar no dia 20 de janeiro de 2015 vai terminar no dia 20 de março de 2015 por isso também eu fiz esse vídeo já pensando em alertar as pessoas que não fizeram o Raiz porque o prazo está acabando mas assim as informações que foi feita nesse vídeo servem também para os próximos anos basta apenas você estar se atualizando alguma coisa ou outra baseada aqui no site do Raiz mas o geral mesmo é isso aí que foi dito aqui então vale a pena estar conferindo o site é muito interessante tem muita coisa legal aqui recomendo estar conferindo e é isso agora vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade apostilas em pdf temos o curso de contabilidade geral o curso de contabilidade de curso e o curso de auditoria qual que é o valor? somente a apostila de contabilidade é 20 reais somente a apostila de auditoria é 20 reais e somente a apostila de curso também é 20 reais se você quiser todas as apostilas você vai pedir o pacote 4 que é 50 reais essas apostilas são muito boas você está estudando o exame de suficiência e está adquirindo conhecimento contábil no caso e também você consegue ajudar a contabilidade tv a se manter no ar então a ideia das apostilas é isso é te ajudar a ganhar conhecimento e ajudar o canal a se manter no ar é um incentivo no caso como você vai estar comprando? você vai estar mandando um e-mail para contabilidade tv arroba o hotmail.com e está solicitando o seu pacote em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco e por último ao depositar você estará recebendo as apostilas por e-mail então é tudo feito de forma online tudo feito de forma assim para poder estar agilizando a transação você já deposita o dinheiro eu já te mando a apostilada de forma online o formato dela é digital e você já começa a estudar então é bem mais fácil sem burocracia sem precisar usar de correio de nada disso então é isso galera muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima se ficou alguma dúvida mande um e-mail para contabilidade tv arroba o hotmail.com ou deixe uns comentários aqui no vídeo mesmo vou ter o maior prazer em respondê-las eu não sei se ficou muito claro o vídeo porque o assunto é um pouco complexo mas vale a pena estar conferindo recomendo estar revendo o vídeo pausa ele nas partes que a gente lê um pouco da legislação porque ela é bem pesada mesmo mas assim é isso né qualquer dúvida se ainda assim ficar alguma dúvida você manda um comentário ou no facebook mesmo ou por e-mail que eu vou ter o maior prazer em respondê-las valeu galera aquele abraço que Deus abençoe pois sem Deus não somos ninguém fui tchau O que é isso?